Um é bom, dois é pouco Mas não pro vídeo de hoje, família boa Porque os dois artistas que eu vos trago São extremamente maus Mecê, mecê, pessoal Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Anibal Cruz Pra quem não me conhece Pra quem não me conhece Você já sabe que eu continuo a sua Anibal Cruz É que eu tenho o nariz E bem, pessoal Como vocês já viram pelo título no vídeo de hoje Eu vos trago mais um episódio do quadro Conheça o artista Este é o quadro em que eu trago sempre Um artista que acho que todo mundo devia conhecer Porque na nova escola temos muitos talentos E você não quer família boa Mas só que dessa vez será diferente Eu não vos trago um, mas sim dois artistas Que todo mundo devia conhecer E claramente antes de eu começar a vos apresentar Vocês já sabem que eu tenho o que vos pedir Pra subscreverem ao canal Deixarem o vosso like e partilhar o canal Com uma ou duas pessoas por conosco Dito isto, intro E o primeiro artista com os tragos É o Xa Black, família boa Ele começou a sua carreira em 2016 Pois ele passava por diversas situações difíceis É mais um daqueles casos Em que a música o ajudou a superar os seus problemas Ele aprendeu a exprimir Tudo o que sentia nas músicas E a partir daí o Yaniga Deu dessa família boa E ele escolheu fazer rap Por ser o estilo em que ele mais se empadrou E também o estilo que o deixava mais confortável Quando fosse exprimir o que sentia Mas eu sinceramente tenho as minhas dúvidas aqui Xa Black O rap é mais confortável do que a coisa da fulana? É para a garra! Ah! Da garra! Para a garra! Também respondem nos comentários Mas não quero saber Ai! E ele atualmente faz parte da Riot Gang Ou Riot Gang Estou não sei mal Me desculpem família boa Mas eu não sou bem inglês Este é um grupo onde podemos encontrar Artistas muito talentosos também Como o William Cruz Moxará Só por ser Moxará Estou só para passar aqui de graça Não quero mano? O poeta A My Trap Star Hams E o LFK Família boa E ele juntos proporciona muitos bons projetos Para a nova escola Ai? É verdade E o próximo artista que vocês devem conhecer É o Márcio Ferreira Ele que entra no mundo da música Um pouco mais tarde que o Xa Black Propriamente no ano passado Em 2020 Ele que foi muito Mas muito Mas muito Filhado pelos seus amigos e familiares Pois ele já enxergava um talento Que o próprio Márcio Ferreira Não via em si mesmo Ai? Mãos amigos que tu tens Mano Esquece mano Mãos amigos Você enxergava Mó nariz grande Eu tenho que mudar de amigos Pá Ok E muito diferente do Xa Black Que se enquadrou rapidamente no rap O Márcio começou a fazer o Mb Mas com o tempo Foi ganhando mais admiração Pelo rap Barra trap E isso lhe permitiu Trazer uma sonoridade E uma versatilidade Nos seus projetos Que lhe torna de certa forma Muito diferente no game Ai? Ele que faz parte dos Golden Boys Este que é um grupo Que já passou aqui no canal Que os negas de flex São terríveis Família boa Mãos 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 E muitos podem estar se perguntando Mas em si Por que eu devo conhecer esses dois? Eu vos digo já Porque é família boa Porque o Márcio Ferreira E o Xa Black tiveram a honra De nos presentear Com um projeto colaborativo Isso que é algo Que raramente acontece Na nova escola Membro de dois grupos diferentes Se juntarem Para trabalharem num projeto E brindarem seus admiradores E ouvintes Ai? E deixa já dar um big Hala nos dois Pela iniciativa Ai? Granda move Corto Boe Gostaria de ver mais rappers Da nova escola Fazer esse mambo Deixaria o game Interessante Isso ai? No cap Como eu já havia referido Os dois lançaram um projeto Colaborativo Intitulado Do Dilúvio E por incrível que pareça Aqui tá chover E eu já tenho meu barco Brr Podem me chamar de Anibal Noé Família boa In this bitch No cap E se quiserem vir no meu barco Deixem já o like Nesse vídeo Esqueçam Eu sou Anibal Noé Mas já lançaram O iPad Dilúvio Que conta com sete faixas musicais E nós vamos tá curtir aqui Uma ou duas músicas Pra vocês conhecerem o trabalho Deu dia nega E na descrição Tá o link desse projeto As redes sociais dos negas Também tá na descrição Vão lá dar um suporte Nos dias negas Porque pá Ambo quando é bom Tem que ser partilhado Tem que ser apoiado Família boa E aqui não é diferente Aqui não é diferente Mas já tô falando muito Os meus fones já tá aqui Bem ready In this bitch No cap Família boa E sem mais dilongas Porque eu já tô falando muito Vamos curtir a carta Que o Chá Black E o Marcio Ferreira Deixaram pra vocês Essa aqui é uma música Que tem a participação Dos Golden Boys Então Let's Gilly Pap Família boa Vamos pegar dois fones Tivemos que pegar outros fones Desculpem-me lá Essa aqui tá sem carga Mas sem mais dilongas Família boa Vamos curtir a carta pro Reira De Chá Black Márcio Ferreira Com a participação Dos Golden Boys Dois Um Let's go Infelizmente não tem mais fuego Em this bitch Mas eu vou comprar já Então ajuda aí Faça uma doação no Paypal Lendo tá na descrição Eu vou comprar um canal Comprar um fogo Comprar um fogo Com essa bitch Ok Ok Vamos lá Menos E aí O que é isso? Com um fogo Ok 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 Já não nos aguentam, mamãe se abre o carro Caímos sem peso, mano, só malar E se achou destelas, tipo VarginLot Tô cansado desses niggas, quero fazer ficas E vamo, nigga, reach as fuck Não é easy, mas vamos pro top E no tono tamo, lock it up Mano, eu não ouvi da mãe Mas que show, foi difícil, let's fuck Quero que eu me vejo quando sai, cheia Quero que eu saiba que isso tudo não é like Tão destruir tudo na minha Oh, yeah, oh, yeah Ok, a gang, não switch Tô a dar um shot na back da bitch Poco vermelho, relax, don't trip Chega-me um lado, tô com a natureza E se niggas já sabem que a barra é não heavy Yeah, 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 niggas já sabem Yeah, 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 que eu não tô capim Yeah, 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 go, demboss, reni, reni, reni Reni, reni, reni Niggas se fazem de domingo Mão fazer falando da vida Niggas, mas só me vê mesmo online Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Já não vejo o fundamento nenhum Dentro da competição, está tudo diferente Posso ir só falar de mim, nem me aberto Que não tem culões pra vir bater de foda Não tá bom do game, isso não é trend Peso no nem, respeita patente Quero o maior cargo, nem sou dirigente Nunca fui por sorte, mas não sou diferente Yeah, yeah Mas atrás tem problemas, que afinal de caldo É um super real Tenho trust, deixa eu deixar com os amigos E mesmo por isso não deixei por mal É uma sequência que era um mundo império Deixar tudo feito, se a foda se me vêem mal Tô com mais niggas a pau Se não sou refaca, já não tem mal Too many niggas riram o que não tem Too many niggas falam o que não vem São todos iguais, vê se não percebem Já não nos aguento mais, mas em Abrei tu guarda Caímos em peso, mas nos amalá E se achou dos telas, tipo Varguilá Tô cansado desses niggas, quero fazer figas E se achou dos telas, quer dizer que a moto está vos carregar Dois muito pouco a tamar fazer entrega Chega no seu controle, acho que deu pra gregar Depois vai dizer que um que a niggas não presta na Desde o vídeo da motesta, bom Capito vão nos aguardar Só o o de um boi, se tocar nessa cena Já virou hábitos Quando eu to no estrada com o mundo conforto O de um boi, o líder desde o início Quero dizer que isso foi só Muito frio, ela desatim Sou um boneco de neve em do Paulo Ela só que tá perto de mim Tu vem a fragrância porque é muito forte Eu não deixo amigos, deixo faquires Anos para a sonho, eu tô mais liri Tô na via, mano, let's get it Mãe nem na town, vai me ver na city Porque sandem com todo desaparecido Não tenho visto, nem vão me encontrar Só faço o duplo, brincando a escondidas Perdem os sentidos, meta procurar Faco, passo, traço, conto com a lua na minha cesta Essa bicha me stalka e a nuca Se eu quiser cantar, baby, tu deixe bastar Eu mandar uma foto da vista Eu parto na sissi, na iaba E se ela baixar, vai ter que ganar Estras eu não compito com o rap e da faixa Baralho, morreira, eu nem jogo cartas Granda, só esse coro tá lá, esqueçam Os niggas cantaram também Lideram bem o curto bem Do, 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 e a niggas da Os Golden Boys que tem um flow bem calmo Esse flow é muito único deles, esqueçam É verdade Mas isso ainda não acabou, família boa, ainda temos mais uma música Pra nós curtirmos, intitulado em febre Só de pesantejar, tá sendo os calafrios aqui, pá É complicado Sim, é verdade É verdade É verdade Não se quer pedir mais blessings, blessings Pra que acesse niggas e por febre, febre Pra que ser cabeça desses niggas é só stress Niggas que criticam nem entendem a minha waiver Osis falam muito por isso é que escondam as blessings E os niggas que não curtem de mim não falam na festa Eu acordo às seis da matina e sou um flash É ter coxa black pra aliviar os stress Espelho, espelho meu, qual é o niggas mais best? És tu, niggas? Ok, pensei que não sou best Que me derrubar niggas são cegas, cegas Falam na back, na cara é treme Que me derrubar niggas É isso aqui Yeah, pra que ser cabeça desses niggas é só stress Niggas que criticam nem entendem a minha waiver Osis falam muito por isso é que escondam as blessings Que me derrubar niggas Esses niggas querem fazer mais nem conseguem Esses niggas sofrem quando podem e me devem Muitos stress no meu meio mas não passa o back É arrependimento vem depois de sua vez Rap, 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 divos são trap, lox Esses niggas querem viver de favores Esses niggas querem viver de favores Esses niggas sabem que não sou qualquer cantor Pode não parecer mas te faz tu contentor Esses niggas fagas de não passar no meu black Mas não sei ou não Tudo mundo é truco Mas você faz Que me derrubar niggas É isso que você faz É isso que ele 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 diz é só stress Niggas que criticam nem entendem a minha wave Os dois falam muito por isso é que escondam as blesses Os niggas que não curtem de mim não falam na face Niggas que criticam a nintendo e a minha wave Eu só te meto no momento eu sei que sou eficiente Eu não confesso Tá nem luto isso não como um peito Mas eu já vi as sentao com o meu moço Os dois é sabido muito normalmente Que se coda a black caridade Essas niggas sabem que eu aprendo any day Essas niggas sabem que eu carrego any way Por isso bebe comigo é difícil só pra vez O que ele é? O que ele está? O que ele está? E acabamos de curtir Xa Black e o Márcio Ferreira, Família Boas, ok? Esqueçam! Duas músicas mesmo, estão lá. Esqueçam, esqueçam essa febre então mesmo e eu escapei mesmo. Jovem 20 por campo aqui. Onde eu tô? Preciso de quê? De Solvão, ok? E foi isso Família Boa. Acabamos de curtir duas das sete músicas que estão disponíveis na IP de Lúvio de Márcio Ferreira e Xa Black. O link da CP vai estar na descrição. Vão lá dar um suporte nos niggas, vão ouvir os mambos. Porque, rapá, tem qualidade? Música boa. Esqueçam, 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 esqueçam. E uma dica para os dois, mais uma vez parabéns pela iniciativa de criar um projeto colaborativo. Então, mambo, que pouco acontece na Nova Escola. E aí vocês fizeram o Cuiá, props para vocês. E muito sucesso, muita garra aí. Parar é morrer, mano. Mantenham a consistência no mambo. E acreditem no processo, mais tarde ou mais cedo. Vocês vão fazer o Cuiá estar no vosso mambo, ai. Mais uma vez recomendo vocês curtirem os Giannigas. Apoiar os Giannigas. Darem suporte nos Giannigas, ai. Isso que faz crescer a Nova Escola, não quero, pai. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido dos niggas. Não esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like. Paz. Tchau. 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 Tchau.